Olá, gente! Começando um vlog pra vocês. É... O último vlog aqui, tem um tempo já, né, que eu não gravo vlog. E eu amo gravar vlog, estou com saudade. Bom, hoje é segunda-feira, começando a semana. Essa semana, gente, tem feriado. Isso significa o quê? Que a semana vai passar o quê? Um pouco mais rápido, né? Eu acho, pelo menos, quando tem feriado, passa mais rápido. Essa semana tem bastante coisa pra fazer. Inclusive, começaram os estádios na faculdade, então tem isso também pra fazer. Enfim, gente, já se inscreve no canal, já clica em gostei e bora pra esse vlog. Que vai ter bastante coisa pra fazer, bora lá. Então, gente, eu tô aqui, são 6h41 agora. Choveu muito hoje. Hoje já tive aula de manhã, aula do estágio, né, que é a supervisão. E aí, estou aqui agora. Eu já montei também umas artes aqui, montei algumas coisas. Estou, é... Esperando. Acabei de jantar também. Comi macarrão integral, fiz umas misturinhas lá. Eu, sério, ontem eu fui dormir tão tarde. Aliás, fui dormir não, eu apaguei, gente. Eu cheguei, eram 10h e pouco, acho que 10h. Aí eu fui tomar banho, fazer as coisas. E aí, gente, eu estava no telefone, acho que eram, sei lá, 11h, quase meia-noite. Apaguei, simplesmente apaguei. Acordei hoje de manhã com o meu telefone do lado da minha cabeça do travesseiro. Aí eu, gente, apaguei. Aí eu botei o telefone pra carregar e fui fazer as coisas. Enfim, gente, agora eu vou ficar aqui, ó. Estou aqui no computador. Inclusive, vai lá no meu Instagram, porque eu postei em um Reels lá. Eu estou postando várias coisinhas novas pra vocês, tá? Várias novidades. Corre lá. Então é isso, vou continuar aqui e daqui a pouquinho a gente vê o que eu vou fazer. Gente, esse meu ventilador aqui, ele tem esse controle. Mas quando liga, olha só. Ele parece que ele vai levantar voo. Eu não sei se vocês conseguem perceber o barulho. Aí eu já clico logo aqui, ó, pra diminuir. Pra não ficar essa ventaninha toda. Mas ele é muito bom. Só não sei a marca. Não sei se essa é a marca. Acho que não. Terminei o que eu tinha pra fazer. Eu deitei agora. E eu tô com uma cara de sono. E eu tô com sono. São nem 8h55. Nem deu 9h ainda. E eu já tô indo dormir, porque amanhã eu acordo cedo. Tenho aula, tenho que ir pra academia. E a semana também tem algumas coisas pra fazer, como eu falei com vocês. É isso, agora eu vou... Mimimim! Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. Eu acordei e era uns 5h40 da manhã. Aí você me pergunta, mas por que, Bia? Não sei, gente. Eu só acordei 5h40. E aí tô aqui até agora. Eu vou levantar, né? Que eu vou tomar meus shots de manhã, que vai ser assada. Enfim. Eu vou já já também me arrumar pra academia. E vou ver também o que eu faço, gente. Que eu vou comer. Ai. Vocês também são assim? Eu acordo já, tipo assim. Ai, não quero fazer nada. Que preguiça. Aí depois dá um tempinho, aquele tempinho de você acordar e tal. Aí eu fico, tipo, ai... Então tá, né? Vou fazer. Sempre assim. Mas quando eu acordo eu falo, eu não quero fazer nada. Ai, daqui a pouco eu quero fazer tudo. E aí? E aí? Gente, já tomei meu shotzinho Já olhei meu rosto Agora eu tô aqui já editando o vídeo Porque eu sempre falo com vocês que eu gosto de ir Estar o vídeo enquanto eu vou fazendo E aí também eu vou vendo se eu tô mostrando muita coisa Se eu não tô, eu acho que é uma forma também de me organizar Então, agora são 7h40 7h40 agora E a minha aula, gente, é só mais tarde Então não vai ser agora não Eu vou continuar aqui editando o vídeo Já falei que eu tomei o shot, lavei o rosto Gente, só agora editando aqui que eu reparei, né? Reparei não, lembrei, né? Que agora nós temos uma vinheta personalizada Hoje a gente tá uma coisa mais fofa Temos vinheta, temos capa nova do canal Se você não foi ver a capa do canal, a nova, vai lá ver Gente, ficou linda, linda, linda Eu vou deixar o Instagram aqui no box de informações Da gráfica que fez Que fez com muito carinho, muita dedicação E eu amei, gente A vinheta tá super fofa Espero muito que vocês gostem E me dê um feedback também aqui embaixo Fala o que você achou, se você gostou Então é isso Vamos continuar editando o vídeo Gente, hoje é quarta-feira Bom dia, quarta-feira E assim, gente Eu tô aqui na loucura Porque eu estava gravando o vídeo E ó, olha quanta coisa Já de manhã fiz maquiagem É que a luz não tá muito boa Mas enfim E agora eu tô aqui Vou guardar tudinho, gente Porque, né? Tirei todas as bolsas do lugar E agora eu vou guardar tudo Então é isso Olá, vlog Gente, eu que tô mais perdida Que não sei o que aqui Eu sumi desse vlog, né? Hoje é quarta-feira Não sei se eu gravei alguma coisa pra vocês hoje Acredito que não Ah, gravei de manhã Eu tava gravando o vídeo Eu liberei um vídeo hoje Então vai lá conferir Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem Hoje fiz manutenção, ó Nas minhas unhas Ó Não filmei pra vocês Porque já tem vídeo no canal sobre isso Então achei que fosse Mesmo conteúdo sempre Sempre quando eu faço manutenção Eu pinto em casa, tá? Agora são 6h46 Já jantei Fiz comidinha Agora eu vou fazer minha unha Tipo, cutilar mesmo E amanhã eu pinto Então é isso, gente Vamos lá Bom dia Hoje é sexta-feira Feriado Não falei com vocês antes Porque eu tava na correria Então acabei esquecendo Não sei se eu mostrei pra vocês ontem As minhas unhas Mas, ó Se não mostrei Eu coloquei tipo um glitterzinho, gente Pintei de branco E botei um glitter Mas, enfim Eu que pintei, tá? Eu fiz a manutenção no salão Depois eu pintei Hoje de manhã Sexta-feira, feriado Eu fiz a faxina na casa inteira, né? Estou aqui sozinha em casa Então fiz a faxina, ó Limpei o quarto Limpei a sala Limpei tudo Limpei a casa inteira Ó, tudo limpinho Cheirosinho E eu estou de pijama ainda, gente Acho que são oito e alguma coisa Eu estou de pijama Porque eu estou com preguiça Estava assistindo aquele game dos clones Ali na sala E tava com muita preguiça, gente Toma banho Eu vou tomar banho daqui a pouco, tá? Porque eu continuo com preguiça Então Estou eu aqui agora assistindo um filme Tô assistindo Missão Presente de Natal Não sei muito bem Direito sobre o que é esse filme Porque enquanto eu assistindo o filme Eu tava editando o vlog Então pode ser que eu não tenha prestado tanta atenção Mas Estou aqui, ó Com o vlog Tá aqui, ó Sendo editado Já estamos em cinco minutos De vlog E é isso Eu agora vou botar outros arquivos Da câmera Aqui no computador Pra poder já Continuar editando, né, gente E é isso Daqui a pouquinho eu vou tomar banho Gente, são nove horas Não são oito Eu vou daqui a pouquinho tomar banho também, né Porque são nove horas Eu preciso trocar essa roupa E eu vou colocar esse pijama pra lavar, né, gente Porque eu uso uma semana o pijama E lavo sempre na sexta-feira Boto pra lavar sexta-feira Vou ficar aqui agora vendo o filme Tentando ver o filme, na verdade Editando já esse vlog Pra poder Depois postar pra vocês semana que vem Então é isso Vamos editar Preciso mostrar pra vocês o que eu fiz Ontem Pera que eu vou mostrar Fiz esse sorvete Maravilhoso Que já tem vídeo no canal Vou deixar aqui nos cards E lá no meu Instagram Eu também já postei a receita desse sorvete Gente Sorvete aqui é babado Olha só Embaixo tem Tipo uma calda de chocolate de brigadeiro E aqui o sorvete, ó Eu... Tá cortada assim Porque eu já experimentei, né Mas olha que delícia Gente, super simples Muito fácil de fazer E já botei essa receita em tudo Que é lugar Então você não fez Porque você não me segue Então pode ir me seguindo Pode se inscrever no canal Que a receita tá aqui no canal Olha que delícia Nossa, eu amo esse sorvete Ele é maravilhoso Sábado, ó Com solzinho Solzinho não, né Solzão, ó Finalmente Saiu um sol Mas assim, gente Eu tava olhando Na previsão aqui do tempo E eu acho bem que O tempo não vai ficar muito assim, não Acho que só agora de manhã mesmo Bom dia, sábado Vocês já conhecem esse barulho? Esse barulho de máquina Já botei roupa pra lavar Por quê, gente? Quando aparece um sol Esse é o momento ideal Pra gente colocar a roupa pra lavar Porque aí vai secar, né Porque tava fazendo Só frio, só frio E aí não secava Então agora vai secar a roupa Ainda bem, né Porque senão tá com cheiro ruim também E gente, não satisfeita Ontem de... De ontem não, né De quinta-feira Ter feito um bolo Ontem Bolo não, sorvete Ontem eu fiz Um bolo Sabe, eu comprei uma massa Aquela chocomousse Eu vou deixar uma fotinha aqui Pra vocês verem E assim, gente Perfeito Eu só comi um pouquinho do bolo Porque tem um sorvete Vou mostrar daqui a pouco pra vocês Como que ficou o bolo Aí eu botei uma caldinha De brigadeiro por cima Sou apaixonada, gente Sou apaixonada Ó, estranho, né Porque pra lá o tempo tá cheio de nuvem Mas pra cá o tempo tá mais limpinho Vou mostrar Ó, aqui tem algumas nuvens Mas tá mais limpinho do que lá, né Lá o tempo tá mais fechadinho, ó Mas ainda tem nuvem A máquina está aqui, ó Tá quase... E não, não tá terminando, não Ainda falta um pouquinho, ó Ainda vai lavar de novo Enxaguar E eu boto nesse modo aqui, gente, ó Roupas coloridas Suja E aí tá aí lavando Daqui a pouquinho eu vou estender Tô aqui indecisa do que assistir Mas eu tô vendo que na Netflix Tem um negócio de Sugar Rush De Natal Eu não sei vocês Mas eu amo, amo, amo Filmes especiais de Natal Eu amo essa época do ano Acho que é a época do ano Que eu mais gosto, assim Ano novo eu não ligo muito, não Agora Natal, gente Eu amo o clima natalino Aquela coisa toda As cores do Natal Eu amo Enfim Aí tem vários filmes aqui de Natal Inclusive eu já assisti alguns Se vocês quiserem Depois eu posso fazer até um vídeo Se vocês quiserem, né Mas Eu vi aqui que tem tipo uma competição De doces natalinos Então eu acho que eu vou assistir E já vai estrear a segunda temporada Sexta-feira Então eu acho que eu vou começar a assistir Mas é isso Vou ficar aqui assistindo São nove horas agora Tô esperando a máquina lá parar Pra estender também Enquanto isso eu vou assistir Então, gente Botei essa faixinha aqui São onze e quatorze Eu vou sair para almoçar Então Vou fazer uma maquiagem Muito simples Muito simples Então vocês vão ver tudo aí Então é isso Vamos lá Tchau 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 Corrigir a sobrancelha, batonzinho, que eu quase não passo Passei dessa vez E estou aqui arrumada, vou mostrar pra vocês ali no espelho O meu look, pera aí Ó gente, coloquei essa blusinha aqui branca Tô com o meu colarzinho de sempre E coloquei essa calça verde Mas eu ainda tô na dúvida se eu vou realmente com ela ou não Enfim, aí vou com essa calça verde Aqui que ela tem um laço aqui na frente Ela é assim E vou com esse sapatinho aqui que eu tô usando muito Que é o sapato da Via Mia Gente, eu tô amando esse sapato, ele é muito confortável E tô usando essa bolsa também, que eu mostrei pra vocês Lá no vídeo De todas as minhas bolsas, eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês assistirem também Então esse é o meu lookzinho, o que vocês acharam? Eu agora vim aqui na cozinha Pra poder separar um pedacinho de sorvete Pra minha avó e pra minha tia Que eu vou deixar, vou passar lá na portaria delas E vou deixar Vou separar aqui porque Senão na hora eu vou acabar esquecendo, na hora de sair Mas enfim, como eu mostrei pra vocês, eu tô pronta e nisso Vou só separar o sorvete delas aqui e vou ficar esperando Chegamos enfim ao domingo Gente, esse vlog tá gigante já Então eu vou encerrar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de passar Essa semana aí comigo E se vocês quiserem mais vlogs desse tipo Comenta aqui embaixo Por favor, não deixem de se inscrever no canal Clicar em gostei E me seguir lá no Instagram Porque eu tô postando tudo lá, gente Tudo em primeira mão Desconto, dica, promoção Tudo, tudo, tudo Tá? Então não esqueçam disso Um beijo e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau